Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Vamos continuar aqui a leitura da biografia de Santa Terezinha do Menino de Jesus, escrita por Henri Guion. Estamos aqui na página da minha edição, na página 19. E nós tínhamos acabado de ler uma descrição sumária do pai, da origem, do pai de Santa Terezinha, Luiz Marta. Aqui nós começaremos a leitura da origem, da vida, também sumária, da mãe, Zélia Guerrã, ou Guerrinho, a mãe da Santa Terezinha. Ora, na mesma época, a senhorita Zélia Guerrã, filha de um oficial de gendarmaria reformado, vivia com seu velho pai, o seu irmão Isidoro e a sua irmã na casa da rua St. Blaise, que já descrevemos, a casa que depois veio a ser a casa da família. Nascera na região e tinha sido educada no convento da adoração. Uma irresistível propensão para compadecer-se das misérias humanas, a tinha levado a pedir a admissão como irmã de São Vicente de Paula. Mas a superiora do hospital a tinha rejeitado sem dar razões. Tal como Luiz Marta, Zélia Guerrã malograra. Esse curioso paralelismo não foi inventado de propósito para embelezar uma lenda piedosa. Os fatos são esses, devida e solidamente estabelecidos. Então, os dois queriam ter vida religiosa, né? E acabaram não sendo aceitos para essa vida. Deus estava preparando para eles uma vida diferente. Uma vida gloriosa, inclusive, mas diferente. Vindo a faltar dinheiro em casa, Zélia teve de estrear o ofício de fabricante de rendas. A partir desse momento, podiam vê-la à janela, ocupada em confeccionar peças em renda de Alençon, e em projetar sobre o papel os graciosos arabescos, que depois seriam tecidos por costureiras profissionais. Choviam os pedidos, mas Zélia não se dispersava. Pelo contrário, recolhia-se mais em Deus. Passou a sonhar com um esposo que se preocupasse tanto como ela pela glória de Deus e por trazer ao mundo muitos filhos que viessem a consagrar-se, todos, ao serviço do Senhor. Esses dois operários da arte, o relojoeiro e a fabricante de rendas, não moravam no mesmo bairro e as suas famílias não se conheciam. Ignoravam-se mutuamente, aguardavam-se mutuamente. Certo dia, passaram um pelo outro na ponte de São Leonardo. Os seus olhares cruzaram-se. Ele afastou-se para deixá-la passar. E Zélia Guerrã reconheceu, sem sombra de dúvida, que aquele era o marido que Deus lhe destinava. Ambos, na realidade, o adivinharam. Simpatizaram-se um com o outro. As famílias passaram a relacionar-se e a união matrimonial seguiu-se naturalmente. Cioso da sua própria virgindade e presumindo que a sua esposa desejava também preservar a sua sob o véu de um matrimônio inteiramente espiritual, Luiz Martins viveu com ela por um ano. Há documentos que o atestam como um irmão com uma irmã. Esse paradoxo poderia ter durado toda a vida, mas, nesse caso, Tereza não teria nascido e não era outra, ao que parece, a finalidade desse matrimônio no plano da providência. Aqui, de novo, a gente tem um exemplo de como é que a providência vai frustrando os planos individuais das pessoas e traçando os próprios planos no tecido dos acontecimentos do mundo. Deus, como sempre, em 99,99% dos casos, agindo nas causas segundas para conseguir o seu intento. Então, era um casal que projetava manter o seu matrimônio inteiramente espiritual, como o matrimônio da Sagrada Família. Foi necessário que Zélia confessasse ao marido o seu desejo de ser mãe, de com ele gerar uma descendência de santos, para que Luís deixasse de lado o seu desejo de virgindade. E o anelo da senhora Martã foi satisfeito. Dos nove filhos que teve, quatro foram alegrar a corte celestial quando tinham entre seis meses e seis anos. E as cinco restantes entraram para o convento. Todos os filhos receberam o nome de Nossa Senhora como primeiro nome de batismo. Chamaram-se sucessivamente Maria Luísa, Maria Paulina, Maria Leônia, Maria Helena, Maria José Luís e Maria José João Batista. Maria Celina, Maria Melânia, Maria Melânia, e, enfim, aquela que deveria ser Santa Teresa de Lisier. Helena, Melânia e os dois José, os dois filhos homens tão desejados, de quem os pais esperavam que viessem a tornar-se missionários, foram os que o céu chamou em primeiro lugar. Das filhas que restaram, Maria Luísa, chamada simplesmente Maria, por ser a mais velha, não estava longe dos 14 anos quando nasceu a caçula, Teresa. Nesse meio tempo, estourou a guerra franco-prussiana no final 1870, né? A guerra, inclusive, interrompeu o Conselho Vaticano I, né? A pequena fábrica de rendas que Zélia Guerrã havia fundado e que não deixara de dirigir nesses anos, tinha adquirido, graças ao senso prático da proprietária, uma tal extensão que, em 1870, o senhor Martin vendeu a sua relojoaria para ajudar a esposa nesse trabalho, cada dia mais absorvente. Então, a a dona Zélia Guerrã, né? Era uma uma empresária de sucesso, né? Veja que coisa! Teve nove filhos, né? Mas era uma empresária de sucesso. Opa! Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que caiu a conexão. Vou continuar aqui, vamos ver. Então, a dona Zélia era uma 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 empresária de sucesso, né? que, inclusive, o marido foi ajudá-la na empresa, né? Nada o retinha na rua do ponto neuf, pois seu pai já falecera. Seu pai já falecera. vou interromper aqui só um minuto, vocês que estão no YouTube, por favor. Vou continuar aqui a gravação, então. Nada o retinha na rua ponto neuf, pois o seu pai já falecera, mas, pouco antes de mudar-se, ainda sofreria lá a miséria da ocupação alemã. E, se não o houvessem impedido, ter-se ia juntado aos franco-atiradores que ainda resistiam as tropas inimigas. Quando o seu sogro também morreu, o senhor Martã herdou a casa da rua Saint-Blaise e a família ali se agrupou. Eis-nos de volta ao futuro berço da santa. Então, eles se aboletaram na casa do sogro, né? da pai da da dona Zélia, né? Pouco depois falecia Maria Helena com cinco anos e meio e a irmã da senhora Martã religiosa do mosteiro da visitação de Man. Escrevi-lhe candidamente, não posso deixar de pensar que és feliz por poderes dar ao céu algumas almas eleitas que serão a tua alegria e a tua coroa. além além disso, a tua fé e a tua confiança que nunca vacilam receberão algum dia uma magnífica retribuição. Deves estar certa de que o Senhor te abençoará e de que a medida das tuas alegrias será das consolações que hoje te são recusadas. pois se Deus contente contigo quer darte assim esse grande santo que tanto desejastes para a glória dele não estarás muito bem recompensada. Então essa é uma uma irmã da da senhora Martana que estava no convento que escreveu a ela consolando-a da perda de uma das filhas. Monsenhor Lavey um dos melhores biógrafos de Tereza relaciona essas palavras com as que a senhora Martan dirigiu a sua cunhada de Lisier após um luto semelhante. Abre aspas ao fechar os olhos das minhas queridas filhinhas e sepultá-las senti muita dor mas foi sempre uma dor resignada não lamentei as penas e preocupações que sofri por elas toda a gente me dizia teria sido muito melhor que não tivesse nascido nunca pude suportar essa linguagem não creio que as penas e preocupações possam ser pesadas na mesma balança que a felicidade eterna dos meus filhos então essa é uma resposta de uma de uma santa de uma santa ao perder um dos seus filhos pode-se avaliar por essa amostra a medida da fé de Zélia martin há quem pense ter ela sido favorecida algumas vezes com graças extraordinárias conselhos pressentimentos iluminações tão transparente era a sua alma era uma mãe que cultivava o sonho de dar ao mundo um grande santo as duas filhas mais velhas foram educadas no convento da tia em mans a delicada saúde da terceira causava-lhe preocupação e a pequena Maria Melânia também desertaria em breve desta vida o grande santo desejado e talvez prometido não aparecia isso devia causar ao casal e principalmente a dona zélia uma certa preocupação porque ela tinha como objetivo criar uma grande um grande santo Maria francisca teresa martin em 1872 uma nova gravidez reabriu a porta da esperança seria porém mais uma menina quem havia de ocupar o berço vacante e o seu nascimento deu-se a 3 de janeiro de 1873 as férias do ano novo tinham trazido ao lar Maria e Paulina as mais velhas nesta noite as duas meninas não devem ter dormido quase nada pois a mãe padecia as dores do parto por volta da meia noite o senhor martin bateu lhes a porta do quarto para lhes anunciar o nascimento de mais uma irmãzinha quem podia imaginar que essa raquítica recém nascida seria o grande santo esperado Maria Francisca Teresa Martins foi batizada na igreja de Nossa Senhora dois dias depois entrou para a vida da graça pelo tríplice pórtico gótico agudo viril e delicado da mais bela igreja de Alençon na primeira capela lateral à esquerda ainda hoje se vê a pia batismal em que recebeu o Espírito de Deus a irmã mais velha Maria foi a sua madrinha tem que lembrar aqui que o Arrigueon está escrevendo isso em 1933 1933 quando ele fala atual ainda hoje etc a gente tem que se referir a essa época eu não sei de fato como é que estão as coisas por exemplo agora lá em Miseria já aqui na França está acontecendo coisas com as igrejas inacreditáveis para enfim mas é só uma referência temporal para que a gente entenda o texto as dificuldades da vida começaram cedo para Teresa desde o início sua mãe teve de renunciar a amamentá-la e uma camponesa de Samalé localidade próxima de Alençon Rosetale Rosinha tornou-se a sua ama de leite da nossa Teresa também esteve às portas da morte por duas vezes numa altura em que também a sua irmã Maria corria risco de vida por causa de uma febre tifoide maligna as duas curaram-se ao mesmo tempo as forças de orações e romarias e a primavera completou o restabelecimento Teresa aos quatro meses de idade pesava nada menos que sete quilos aos dez pôde apoiar-se sobre os pés e com um ano já andava sozinho no seu rosto sempre alegre a mãe julgou ler uma expressão predestinada em breve tornou-se objeto de adoração para seus pais tudo o que fazia estava bem tudo o que dizia era bonito tudo o que lhe acontecia era milagroso aos dezoito meses brincava no balanço sem medo algum a não ser o de não subir suficientemente alto se caía da cama da mãe sem acordar nem se machucar era porque os anjos a asseguravam o certo é que a temporada que passara com a ama de leite na cabana de Semalé fizeram dela uma sólida pequena camponesa a prova de todos os males então a Teresinha essa menina já era uma espécie de por ser a última filha uma espécie de coqueluche na família uma menina que todos admiravam desde pequenininha amável sensível apaixonada Tereza sentia pela mãe uma verdadeira fúria de amor se esta não a acompanhava ao jardim desatava chorar e mesmo que chovesse a cántaros queria a todo custo ir com ela à missa a piedade na qual se ia formando precocemente anunciava-se tão violenta e tão exigente quanto a sua natureza não pulava uma palavra sequer das suas orações noturnas e não é tudo disse certa vez ao pai era preciso também pedir a graça gostava muito das irmãs da circunspecta maria a primeira das marias que dentro em breve deixaria as aulas no convento mas para lá retornar talvez definitivamente de paulina mais do que de maria alma brilhante aplicava aplicada e um pouco vaidosa dos seus dons de leônia com que se dava menos sempre adoentada de gênio difícil e no entanto um modelo de perseverança e bom coração aos seus olhos elas eram as grandes aquelas que deviam ser invejadas imitadas mas ao mesmo tempo respeitadas a sua companheira de todas as horas era porém a doce e encantadora Celina que lhe fazia todas as vontades antes de se levantar Teresa refugiava-se na cama de Celina e a ela se agarrava com todas as forças aqui nós vemos uma uma relação entre entre as duas irmãs que vai permanecer ao longo da vida delas principalmente de Santa Teresinha que vai falecer antes da Celina nós vamos ver essa relação mais à frente na biografia o galinheiro as flores os cantos dos pássaros ocupavam boa parte da sua vida a sua sensibilidade era insaciável a senhora martin esforçava-se por reprimir na medida do possível os seus excessos de ternura mas às vezes tinha de ceder a criança adquirira o hábito que já mencionamos de subir a escada chamando pela mãe em cada degrau mamãe mamãe ao que esta respondia sim filhinha e se deixasse uma só vez de responder Teresa ficava parada no degrau sem avançar nem recuar coisa interessante coisa de menino mesmo mas muito bonitinho isso dessa menininha o senhor martin chamava-lhe minha pequena rainha e levava a passeio em cima das suas botas costumava dar-lhe de presente umas quantas miudezas e assim o atesta a coleção de brinquedos da criança neste ponto não há dúvida de que foi mimada durante muito tempo Teresa pôde supor que tudo lhe era devido que não lhe bastava dizer que lhe bastava dizer desculpe eu quero então a última filha normalmente isso acontece né é uma caçula né da família e ela era uma criança mimada né aqui onde eu me encontro está tem uma página aqui que na minha edição é a página 24 que tem umas fotos tem três fotos aqui da da Zélia que é a mãe né da da Santa Terezinha do pai do Luiz e da Santa Terezinha aos três anos e meio então diz aqui Tereza aos três anos e meio apaixonada sensível alegre e travessa Tereza foi a resposta do céu a esperança que a mãe tinha de dar ao mundo um grande santo muito bonitinha ela aqui na foto linda menina o cabelinho etc vocês podem contemplar então Tereza foi uma uma criança mimada mimada não só pela pela pelos pais como também pelo menos pela irmã Celina era viva inteligente travessa e de uma temosia quase invencível quando dizia não nada a fazia voltar atrás às vezes fingia ignorar o pai que lhe estendia os braços ou a mãe que vinha beijá-la antes de dormir fazia-se desejar afinal de contas era mulher muito boa essa observação aqui do do Arrigueon fingia que não estava que não estava vendo o pai e a mãe querendo brincar com ela etc gostava de deixar os braços nus pois achava-se mais bonitinha assim também gostava de fazer maneios diante do espelho uma menina normal né diríamos nós o seu amor próprio fica patente no episódio da moeda vamos ver minha teresinha disse-lhe certa vez a mãe se beijares o chão doutes cinco sous moedas né oh não mãezinha prefiro não ter os cinco sous não exageremos porém a importância desses caprichos infantis apesar de Tereza nos ter confidenciado a amarga contrapartida que traziam consigo levada por um primeiro movimento de amor próprio não hesitava em contristar os pais ou em resistires mas vinha a reação e então acusava-se humilhava-se pedia perdão dizia que era o seu anjo da guarda que a inspirava a fazê-lo nessas ocasiões ficava muitas vezes horas seguidas chorando de vergonha e era então muito difícil consolá-la então já estava nela um impulso de santidade uma percepção das suas pequenas vaidades não é das suas pequenas dos seus pequenos caprichos que para um santo é muito grave a alma dos santos tem uma sensibilidade muito grande para esse tipo de movimento do orgulho que muitas vezes a gente desconhece ou releva então aqui nós temos um arrependimento de um santo perante esses movimentos internos do orgulho havia contudo alguém que Tereza nunca contradizia pelo menos sempre que pensava nele o que já era por aquelas alturas muito frequente o menino Jesus para ela ele existia concretamente de alguma maneira Tereza vivia nesse mundo misterioso mas familiar aos seus pais da realidade sobrenatural certa vez ao passear pelo jardim viu ou pensou ver dois horríveis pequenos diabos que junto do caramanchão dançava dançava sobre uma barrica de cal com uma agilidade surpreendente apesar dos pesados ferros que lhes prendiam aos pés depois de lhe terem lançado olhares chamejantes chamejantes os diabinhos como que tomados de pavor esconderam no fundo da barrica e depois correram para a lavanderia da casa essa foi uma visão que Santa Terezinha teve tendo os achados pouco ferozes Tereza aproximou-se da janela da lavanderia para ver o que o que iriam fazer descrição da própria Santa Terezinha abre aspas os pobres diabinhos estavam ali correndo por cima das mesas sem saberem como fugir do seu olhar terá ela podido avaliar nesse momento o poder da sua inocência terá imaginado que seria capaz de vencer o demônio sem combater Tereza ignorava ainda os antagonismos da sua natureza e as armas que esta costuma fornecer a Santa Más aliás aos quatro anos e meio não se poderia esperar outra coisa esse evento aqui né descrito talvez tenha sido digamos assim em termos sensíveis né em termos dos dos sentidos externos né talvez tenha sido o único evento sobrenatural que Santa Terezinha teve né participou essa visão que ela teve dos dos diabinhos né como ela se expressou né eu escolho tudo há um um episódio inquietante muito citado e comentado que data da primeira infância de Tereza e que por si só basta para retratá-la de corpo inteiro resume o seu caráter o seu destino possível e o seu destino real Celina e ela brincavam com as bonecas e Leônia mostrou-lhes a sua deitada num cesto repleto de vestidos de pequenas tiras de tecido e de outras prendas olhai irmãzinhas escolhei disse-lhes temos que dar aqui a palavra a Tereza abre aspas Celina olhou e tomou um novelo de fita dourada depois de um instante de reflexão avancei por minha vez a mão e disse eu escolho tudo e fiquei com o cesto e a boneca sem maiores cerimônias lembrando-se desse fato quinze anos mais tarde Tereza Tereza acrescentaria piedosamente abre aspas quando a perspectiva da perfeição surgiu na minha vida compreendi que para tornar-me santa precisava sofrer muito procurar sempre o que há de mais perfeito e esquecer-me de mim mesmo compreendi que são numerosos os degraus da santidade que cada alma responde livremente as iniciativas de nosso Senhor fazendo pouco ou muito pelo seu amor numa palavra escolhendo entre os sacrifícios que ele nos apresenta então como nos dias da minha infância exclamei meu Deus eu escolho tudo todos os sofrimentos assim foi mas ainda não chegamos a esse ponto por enquanto esforcemos-nos apenas por captar o segredo humano e muito humano da natureza ferida da pequena Tereza muito antes de ser santa essa menina de quatro anos que debaixo do nariz das suas irmãs puxa para si todo o cesto longe de se dar e de se esquecer manifesta uma avidez um egoísmo um espírito de conquista numa palavra um imperialismo de singular de singular violência que terá de sofrer uma reviravolta absoluta para poder desaguar um dia no seu absoluto despojamento então aqui nós vemos uma uma pessoa nas suas nos seus anos iniciais que não tinha nenhum impulso natural que indicasse ou que adirecionasse a santidade aliás ao contrário e por isso é muito interessante a vida de santa teresinha e eu já disse para vocês que é uma santa esta é uma santa de fato que nós podemos imitar podemos tentar imitar é um tipo de santa que que nos deixa mais tranquilos quanto aqueles extraordinários fenômenos espirituais que acontecem com os outros santos aqueles extras enfim ela não tinha nada disso e ela era uma pessoa que lutava contra a sua própria natureza o seu próprio temperamento então seguindo aqui o é o seu temperamento que aqui se revela que aqui explode uma natureza que será preciso domar tal como um cavalo de raça que ainda não conhece nem rédeas nem sela e que se não for dominado poderá levar mais facilmente aos abismos da revolta do que aos cumes da santidade não na sua origem essas palavras não são cristãs Nietzsche teria o rado de satisfação ao ouvi-las nesses traços autenticamente teresianos inscreve-se a mais irredutível vontade de poder que é um conceito nietzscheano então a gente vê que enfim santa teresinha é uma santa muito próxima de nós grandes pecadores miseráveis pecadores e por isso é tão importante essa santa para nós antecipemos um pouco o futuro e consideremos atentamente uma fotografia não retocada não adocicada não selecionada entre as mais flácidas ou as mais estáticas a que tiver menos pose pois a pose sempre atraiçoa um desses instantâneos em que a figura da santa dentro do claustro entre as suas irmãs de religião tenha sido captada de surpresa ou ainda de preferência o mais sofrido e característico dos três retratos de 1897 nos quais havemos segurando sobre o peito a imagem da sagrada face e do menino jesus sorriso implícito a doçura a serenidade constitui apenas uma débil tintura sobre um rosto sólido e fossante duro e teimoso imperioso e conquistador que sabe o que quer que quer até a morte e não cederá enquanto a sua vontade não foi satisfeita fia-te assim foi tereza assim permaneceu aos quatro anos escolhia tudo tanto o mal como o bem na expansão da sua vitalidade natural na idade da razão teria escolhido todo o mal se o meio em que se criou e a graça divina não se tivessem oposto corrigida pela educação pela oração e pela infusão do espírito santo optou pelo bem por todo o bem pelo soberano bem pelo absoluto na sua plenitude mas os meios que usará para abraçá-lo meios de uma desconcertante humildade não devem toldar-nos a visão nem impedir-nos de observar a ambição que domina o seu caráter Teresa irá decalcar a sua própria vontade traço a traço sobre a vontade de Deus este é o drama da sua vida e o milagre do seu destino se subestimássemos um ou outro o drama ou o milagre se reduzíssemos indevidamente a parte terrena ou a parte celeste que nela se opuseram num combate sem tréguas banalizaríamos o seu caso e amesquinharíamos a sua figura é preciso reiterar incansavelmente que não temos diante dos olhos uma humilde e terna mocinha alguém que mereceu em troca de uns minguados sacrifícios ser arrebatada ao céu num ruflar de asas no meio de flores em profusão pelo contrário estamos diante de uma criatura de paixão e vontade férreas submetida como todos nós a soberba da vida e que o eterno amor sem amortecer-lhe as capacidades soube domar e encaminhar para os fins por ele almejados essa descrição do Henri Guéon é extraordinária e nos dá bem aquela ideia de que já falei que é a Santa Teresinha ela nos oferece um caminho de santidade muito apropriado a nós principalmente no século em que a gente vive que é que nós estamos encharcados da soberba da vida ela também estava ela também estava ela também caiu várias vezes sob o julgo do orgulho ela tinha um temperamento que a levava a isso ela nos nos apresenta um exemplo de como vencer isso e um exemplo que ela chamou da pequena via que está disponível para todos nós enfim ela não foi agraciada por êxtases e dons sobrenaturais e visões e aparições e não ela lutou no escuro como todos nós lutamos como todos nós lutamos é uma é um ser humano né que venceu uma batalha num campo de batalha em que nós todos nos encontramos e é por isso que que ela é uma santa que nós devemos sempre ter em mente que é uma uma santa que passou por todos os problemas que os nós miseráveis pecadores passamos e ela abriu para nós né ela descontinuou um caminho de santificação que foi feito para nós para nós normais pessoas normais né sem nenhuma sem nenhuma consolação sem nenhuma enfim com a vida dura de sempre né certo então estou terminando aqui a leitura no final do capítulo né segundo capítulo na página 28 aqui na minha edição e amanhã nós continuaremos a a leitura na do outro capítulo chamado sorrisos do céu aqui nós já temos uma uma imagem né dessa menina né da de toda a imagem externa de onde ela foi criada né do ambiente externo e da um pouco uma visão da da alma dela né da psicologia dela dos impulsos e do temperamento certo? Deus lhes pague pela paciência e amanhã nós, e pela generosidade e amanhã nós continuaremos a nossa leitura, certo? Tenham todos um santo dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Paz, rogai por nós, São Felipe Neri rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai, do Espírito Santo, amém e do Espírito Santo, amém misericórdia, do Espírito Santo, amém e do Espírito Santo, amém Obrigado.